Vou colocá-la bem aqui, proposição. É o seguinte, se P é maior que menos 1, se P é maior que menos 1, então, essa integral aqui, integral de zero a mais infinito de e elevado a menos x, vezes x elevado a P, essa integral aqui, essa integral converge. Tá? Entendido, hein? Tá? Se P é maior que menos 1, essa integral converge. A integral de zero a mais infinito de e elevado a menos x, vezes x elevado a P. Ela converge para todo P maior que menos 1. Exercício fácil, você vê que para P igual a menos 1, ela não converge. Eu deixo com vocês, tá? E para P menor que menos 1, também não. Mas para P maior que menos 1, ela converge. Para P menor que menos 1, ela não converge. Para P igual a menos 1, também não converge. Mas para P maior que menos 1, ela converge. E essa integral, vocês verão que essa integral, para P natural, sabe quem é o valor dela para P natural? é o fatorial de N. É o fatorial de P. O valor dessa integral para P natural é o fatorial de P. Tá? É o fatorial de P. Olha, observe o seguinte. Qual é o valor... Antes de eu prosseguir. Qual é o valor dessa integral para P igual a zero? Para P igual a zero. Qual é o valor dessa fatorial? É a integral de E elevada a... Menos X. E quanto é a integral de E elevada a menos X? Tá? Integral de... Menos X. Integral de zero a mais infinito. De zero a mais infinito. De E elevada a menos X. Quanto é o C? O C é 1. Então vai ficar C igual a 1 aqui. Tá certo? Vou botar... Olhe para cá. Daí, vou até colocar daí. Só para gravar o resultado. Com a integral desse resultado aqui. Com a integral de zero a mais infinito. De E elevada a menos X. Isso já foi feito. Já foi feito. Já fez. Essa integral dá 1. Tá? Porque quem é o C? Quem é o C? Menos 1. Então fica... O C é menos 1 não. Desculpa. O C é 1. Então fica 1 aqui. E fica E elevada a menos 1 vezes... Quem é o A? É zero. Então isso aqui dá 1. Tá? Ou seja, essa integral aqui, quando P é zero, quanto é que ela dá? 1. Que é o fatorial de zero, né? Por definição, né? Tá? Então, vamos ver. Prova disso aqui, ó. Prova. Ó. Primeiro você observa o seguinte, ó. Dado P real, ó. Você pega um P real. P é o número real. P é o número real. Dado P real, você já sabe que o limite com x tendendo a mais infinito de x elevado a P sobre a elevado a x sobre 2? Esse limite é quanto? Zero. É esse limite aqui, ó. Onde o P real, né? E quem é o A? Quem é o A? O meio, que é positivo. Então nós já vimos que esse limite aqui é zero. Então eu posso fazer isso aqui, ficar tão próximo de zero. Quanto eu queira bastante escolher o x suficientemente grande. Ou seja, daí, daí, existe um C positivo, tal que, x elevado a P sobre e elevado a x sobre 2, que isso aqui é maior do que zero, né? E é menor do que 1, qualquer que seja o x maior que ou igual a c. Porque eu posso fazer isso aqui tão pequeno quanto eu queira. Ou seja, pro 1, a partir, como esse limite é zero, pra essa constante 1, a partir de uma certa ordem, ou seja, a partir de um certo c, pra todo x maior que ou igual a c, isso aqui é menor do que 1. Tá? Tá bom? É, é positivo. É positivo. x maior do que c ou c é positivo. c é positivo, x é positivo. Logo, logo, você tem o seguinte, multiplica por e elevado a menos x sobre 2, essa desigualdade, o que é que você tem? Você multiplica por e elevado a menos x sobre 2, eu fico com zero, menor do que. multiplica por e elevado a menos x sobre 2, fica e elevado a menos x sobre 2, dividido por e elevado a x sobre 2, dá e elevado a menos x, vezes x elevado a p. a isso aqui vai ser menor do que elevado a menos x sobre 2. Vocês entenderam? Eu multipliquei a desigualdade por e elevado a menos x sobre 2. Então, isso aqui é verdade, qualquer que seja o x maior que ou igual a c. só que essa integral aqui, integral de c a mais infinito, ela converge. Como daí, dessa desigualdade, como a integral de c a mais infinito de e elevado a menos x sobre 2, integral em x, ó, lembre para criar, para todo c positivo, para todo c positivo, para todo c positivo e para todo a real, a integral de a mais infinito de e elevado a menos cx, essa integral converge, eu tenho a ser até o seu valor. então, a integral de c a mais infinito, de e elevado a, o c aqui é o a, né, c aqui é o a de lá. E quem é o c de lá? Quem é? Menos o meio, é o meio, o meio, que fica a integral de c a mais infinito de e elevado a menos uma constante vezes x, essa constante positiva. Então, como essa integral converge, converge, qual é a conclusão? como essa integral converge, aí pelo teste, pelo teste da comparação da integral imprópria, a integral de c a mais infinito, de x elevado a menos p, x elevado a p dx, essa integral converge, essa integral é o número real, pelo teste da comparação na integral imprópria, integral definido não, na integral imprópria, então essa integral converge. só que essa função aqui, que eu estou integrando, ela é uma função contínua, deixa eu, elevado a menos x, elevado a menos x, x elevado a p, olha, exatamente, elevado a menos x, então essa integral converge. Agora observe que essa integral aqui, essa função aqui, ela é contínua, no intervalo c mais infinito, porque o c é positivo, e no intervalo 1 mais infinito, nos dois intervalos, essa função que eu estou integrando, ela é contínua. Olha, como de c a mais infinito, a integral converge, qual é a conclusão? A integral de 1 a mais infinito, converge. Assim, a integral de 1 a mais infinito, de elevado a que? A menos x, vezes x elevado a p, essa integral aqui, ela faz o que? Ela converge. Porque se ela converge de c a mais infinito, ela converge de 1 a mais infinito, porque o c é positivo, 1 é positivo, de c a mais infinito, ela é contínua, de 1 a mais infinito, ela também é contínua, então pelo critério lá da integral imprópria, se essa converge, essa daqui converge. Então observe que essa integral aqui, ela converge para todo p real, mas o meu objetivo é o quê? Mostrar que essa integral converge para todo p maior que menos 1. então você tem que a integral de 1 a mais infinito, de elevado a menos x, x elevado a p, essa integral converge. Ótimo. Agora, pegue o p, tá certo? Integral, tá bom? Para todo p maior, então essa integral converge. Agora, observe o seguinte, se o p é maior do que 0 e é menor do que 1, então vem pra cá, é menor do que 1. Agora vamos pegar o P, porque essa integral de 1 a mais infinito, 1 a mais infinito de elevado a menos x vezes x elevado a P, ela converge para todo o P real. Está certo? Para todo o P real, essa integral converge. Inclusive para P igual a 1. Para P igual a 1, ela converge. Para todo o P maior ou igual a 1, ela converge. Então observe o seguinte. Pegue o seguinte. Se o P é maior que menos 1 e maior do que 0, está certo? Se o P é maior que menos 1 e maior que 0, então, o que você pode dizer sobre a integral de 0 a 1 de x elevado a P? De 0 a 1. De 0 a 1. Se o P é maior que menos 1 e menor do que 0. Está certo? Se o P é maior que menos 1 e menor do que 0. O que é que eu posso dizer sobre essa integral aqui? Essa integral aqui é a integral de 0 a 1 de 1 sobre x elevado a menos P. Acontece que se o menos 1 é menor do que P, que é menor que 0, o que acontece com o menos P? Menos P maior do que 0, que é menor do que 1. E, assim, essa integral aqui, 0 a 1 e expoente aqui menor do que 1. Positivo menor do que 1. Você já sabe que essa integral converge. Porque essa integral, vocês estão lembrados? A integral de 0 a 1 de 1 sobre x elevado a P de x, essa integral converge se o P é maior do que 0 e menor do que 1. que é o caso aqui, ó. É o menos P menor do que 1. Essa integral converge. Já demonstrei. Já demonstrei. A primeira aula sobre integral imprópria. Então, você quer uma conversa. Tá? Entendido? Tá? E aí morreu. Por quê? Porque observe o seguinte, ó. Como? Como? O que é que eu posso afirmar sobre elevado a menos x? Tá certo? Pra todo x entre 0 e 1. O que é que eu posso afirmar sobre isso aqui? Pra todo x no intervalo 0 e 1. Fechado. O que é que eu posso afirmar sobre isso aqui, hein? E elevado a menos x. Pra todo x aqui. Nada de converge. Não é isso. O que é que eu posso afirmar sobre elevado a menos x pra todo x aqui? Ele é... Menor que 1. E aí... Tá certo? Tá certo? Ó. Como você tem isso aqui. Isso aqui é maior do que 0. E é menor do que 1. Pra todo x aqui. Tem... Multiplica por x elevado a p. O que é que você vai ficar? Você vai ficar com 0. É menor que o quê? Que elevado a menos x. Vai ser x elevado a p. Que é menor do quê? X elevado a p. Não é? Qualquer que seja x pertencente ao intervalo 0, 1. Agora. Se o p é maior que menos 1, menor do que 0. Aí essa integral aqui converge, não converge? Então, pelo teste da comparação, daí a integral daí, daí, se p, se p está, é maior que menos 1 e é menor do que 0. Se o p é maior que menos 1 e é menor do que 0. A integral de 0 a 1, de e elevado a menos x, vezes x elevado a p, essa integral. Se p é menor que menos 1. Então, essa integral faz o que? Converge. 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 Tá certo? Então, essa integral aqui, ó. Essa integral, ela converge. Tá certo? Agora, observe uma coisa, ó. Olha o que nós temos. Qualquer que seja o p real, qualquer que seja o p real, essa integral aqui converge. Tá certo? Qualquer que seja o p real, essa integral converge. Se o p é maior que menos 1 e é menor do que 0, essa integral converge. Ok? Entendido? Entendido? Agora? Logo, logo, logo. Vamos considerar esse caso aqui, esse caso aqui. A integral de 0 a 1 converge. E a integral de 1 a mais infinito, também converge. Tá certo? Então, qual é a conclusão? Qual é a conclusão? A integral de 0 a mais infinito, de e elevado a menos x, vezes x elevado a p, essa integral em x, essa integral converge. Essa integral converge. Tá certo? Essa integral converge. Logo, essa integral converge. Se o p... Se o p é o quê? Maior do que 0? Maior do que 0, não. Maior que menos 1? Menor do que 0. Se o p é maior que menos 1? E menor do que 0. Como eu digo, então você provou que essa integral converge aqui. E p maior que igual a 0. Lembre. Lembre. Lembre que, lembre que, para p maior que igual a 0, a função g de x igual a e elevado a menos x vezes x elevado a p, ela é contínua, é contínua, no intervalo 0 mais infinito. Essa função é contínua. Se p maior que igual a 0, essa função aqui, ela é contínua, no intervalo fechado 0 mais infinito. Daí, você tem que a integral de 0 a mais infinito de e elevado a menos x vezes x elevado a menos p, converge. Daí, a integral de 0 a mais infinito de e elevado a menos x vezes x elevado a p, essa integral converge, converge. Se o p é o quê? Maior que igual a 0. Então, vamos recapitular. Vamos recapitular para não se perder. Olha aqui. Olha o que eu provei. Primeiro, vem aqui. Dado p real, como esse limite é 0, existe c positivo, tal que vale essa desigualdade para todo x maior que igual a c. Portanto, vale essa desigualdade para todo x maior que igual a c. Como essa integral aqui converge, pelo teste da comparação, essa integral converge. Mas, essa função, está certa? Essa função, para todo p real, para todo p real, ela é contínua no intervalo c fechado mais infinito e no intervalo 1 fechado mais infinito. Então, essa integral aqui também converge. Ou seja, essa integral converge para todo p real. Essa integral aqui converge para todo p real. O que eu fiz no final foi o seguinte. Se o p é maior que igual a 0, essa função aqui que eu estou integrando, ela é contínua. Ela é contínua no intervalo 0 fechado mais infinito. Então, como essa integral, como a integral de 1 a mais infinito converge, a integral de 0 a mais infinito também converge se o p é maior que é igual a 0. Foi isso que eu usei aqui no final. Lembre que para p maior ou igual a 0, a função, essa função é contínua aqui. Como a sua integral de 1 a mais infinito converge, a integral de 0 a mais infinito converge. Entendido? Então, a integral de 0... Desculpa, a integral de 0 a mais infinito converge. Porque a integral de 1 a mais infinito converge. A integral de 1 a mais infinito converge para todo p real. Então, se o p é maior que é igual a 0, como eu tenho essa continuidade, a integral de 0 a mais infinito converge. Ou seja, a integral converge para todo p maior que é igual a 0. E por que esse aqui, esse caso aqui, se o p é maior que é menos 1, porque é em outro caso a tratar. Se o p está entre menos 1 e 0, menos p está entre 0 e 1, e assim essa integral converge. Agora, se o x está no intervalo 0 aberto, 1 fechado, então eu tenho essa desigualdade aqui. A exponencial de menos x é maior que 0 ou menor que 1. Portanto, multiplicando por x elevado a p, eu vou ter isso aqui para todo x pertencente ao intervalo 0, 1. Daí, se o p está entre menos 1 e 0, então essa integral converge. Por quê? Porque essa converge. Então, essa integral aqui, ela converge se o p está entre menos 1 e 0. Como ela converge de 1 a mais infinito, então a integral de 0 a mais infinito dessa função converge se o p está entre menos 1 e 0. Ou seja, está provado o que eu queria. O que é que eu queria? Que a integral converge para todo p maior que menos 1. Então, eu vou sintetizar aqui. É um portão.